Além do título do Palmeiras, Jota Rodaro definiu também o quarto rebaixado, né? O Santos, aí time de muitas glórias, time de Pelé, vai disputar a Série B pela primeira vez em 2024. Pois é, a Casa Grande teve confusão em Santos, porque assim, o Santos só dependia de si. Era uma disputa contra o Bahia, que estava pior na campanha, na tabela, e contra o Vasco. Mas acabou perdendo para o Fortaleza por 2x1 na Vila Belmiro, e aí aconteceram várias cenas muito tristes, muito complicadas ali. O Vasco e o Bahia ganharam suas partidas, e o Santos perdeu. Então, o Santos acabou ficando nessa posição, a 17ª, se unindo ao Curitiba, ao Goiás e ao América Mineiro, como os quatro rebaixados. O jogo chegou a ser interrompido, inclusive, logo após o segundo gol do Fortaleza, foi 2x1, por conta desses protestos ainda dentro do estádio. Aí, na saída, já na parte de fora do estádio, as cadeiras arrancadas ali, a torcida lançou várias bombas contra os estádios. Os bombeiros já confirmaram, seis carros que estavam nas ruas, ao redor ali, ruas próximas ao estádio, foram completamente incendiados. A gente está vendo a movimentação dos bombeiros e ônibus. Seis ônibus municipais e uma ambulância também estavam em chamas em importantes avenidas de Santos, protestos da torcida santista, depois, então, dessa derrota e do primeiro rebaixamento, rebaixamento inédito do Santos no Campeonato Brasileiro. A gente também vai trazer, então, mais detalhes sobre isso, os gols dessa partida, os gols também de todas as outras partidas, daqui a pouco a gente traz ainda nessa edição, viu, Casagrande? Imagens extremamente tristes, o torcedor está no direito dele de ficar decepcionado, de cobrar o elenco, cobrar a diretoria do Santos, mas quando parte para o vandalismo, quando faz depederação de ônibus, quando vai lá e acaba colocando fogo em carros de pessoas que não têm nada a ver com a história, perderam completamente a razão. Aí, realmente, já virou uma coisa de vândalo, já virou um crime contra ali o bem privado, então, esse caso virou caso de polícia, eles já estão completamente sem razão alguma e muito lamentável. Quando você chora, você fica ali desabafando, ficar triste é uma coisa, mas quando parte aí para a violência, já é outra história completamente diferente, porque amanhã, depois que os torcedores tiverem passado dessa ressaca, o povo que usa o transporte público em Santos vai ter dificuldade, porque são menos ônibus circulando, é a ambulância que foi incendiada que vai deixar de fazer atendimento. Então, são situações aí bastante delicadas e lamentáveis em todo esse cenário. Já não é mais esporte, né? Aí já virou uma questão de violência. Exatamente, Casa Grande. E o mais curioso é que se a gente parar para pensar que em Santos concentra uma grande quantidade de torcedores do Santos, os donos dos carros incendiados, os usuários desses ônibus, os usuários da ambulância, todas essas pessoas, muito provavelmente, são também torcedoras do Santos, estão também muito chateadas com a derrota do Santos, mas não precisam sofrer com seus carros incendiados e com problemas no transporte público, por conta de revolta de pessoas que não conseguem se conter e aí partem para isso que já é crime, passa a ser criminalidade. Exatamente. Jota volta ainda hoje com mais gols aí do Brasileirão e mais detalhes sobre a vitória do Palmeiras e o rebaixamento também do time do Santos. Obrigado por enquanto, Jota.